Fala pessoal que acompanha o canal, pois é, tá acontecendo aí algumas coisas na internet que já vêm de longo prazo, né? Aí esse novo esquema do Pix aí nas transmissões ilegais aí pelo YouTube, né? Tomem cuidado, isso é o famoso pega trouxa. Os caras prometem aí, Pix, né? Ah, faz aqui um Pix, faz um Pix aí de X reais, os cinco primeiros vão ganhar X reais. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Eu tô falando de modo geral que eu não vi ninguém na internet falando sobre. Então, gente, você vê uma transmissão igual essa, com esse símbolo do Futmax, com uma porrada de gente, com os nomes assim, olha. Timão, FLZ, não sei o quê, Timão, Flusão, pode ver que uma dessa transmissão tá com 6.800 pessoas. E o cara fica lá, gente, ó, é um Pix aqui do Itaú, é um Pix não sei do quê, é um Pix não sei do que lá mais. Gente, não cai nisso não, pelo amor de Deus, isso não tem sentido nenhum. É o famoso pega trouxa, isso é o pega trouxa e tem muita gente caindo. Aí o cara fala, põe o símbolo do Itaú ainda, é um mega bonde do Itaú. As cinco primeiras pessoas que ir mandar, aí ele põe um cronômetro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá mais. Põe um cronômetro, as cinco primeiras pessoas que ir mandar, vai ganhar 5 mil reais. Mas como que pode, né, no Brasil se instaurou o país dos golpes, o país de tudo que é ruim, que não tem condições. Eu tô vendo que tem muita gente que ainda cai nisso ainda. Então eu tô fazendo isso aqui, é pro pessoal que segue o canal, se isso chegar pra outra pessoa, meu irmão, não caia nisso, não mande. Muito pelo contrário, denuncia quando você vê uma transmissão dessa clandestina, você denuncia. Entendeu? Porque isso não é legal, isso não ajuda ninguém. A turma que faz um trabalho sério, né, você pode ver que nessa primeira imagem aqui, ó, o pessoal aqui da rádio, do PIC, com toda a estrutura e tal, os caras com 2,8 mil. Entendeu? Isso não é certo. Entendeu? Se os caras quiserem transmitir, eu não tô nem apoiando. Cara, joga ali, transmite, beleza. Mas não, aí eu não tenho nada com isso. Aí cada um que resolve seus problemas, eu não tenho nada com isso. Agora, os caras cobrarem PICs, velho, fazerem os outros de otário e pedirem PICs. Ah, os 5 primeiros ganham 5 mil. Irmão, você manda 6 reais, 10 reais, tem que sair mil PICs seguidos pra chegar no valor. Ah, um PICs de 5 mil. 5 pessoas, 25 mil reais, gente. Pelo amor de Deus. E como é que os caras fazem? O esquema deles. Ele cria uma live, o YouTube alguém denuncia e cai. Aí cai pra essa live. Denuncia, cai, cai pra essa live. Denuncia, cai, cai pra essa live. O YouTube, nessa lenteza dele, demora em torno de 5 a 10 a 15 minutos pra derrubar uma live. Aí que cai pra essa live, cai pra essa live, cai pra essa live, cai pra outra e cai pra outra. E quando tá chegando na última, ele já criou isso aqui tudo de novo. E o pessoal vai sendo retransmitido automaticamente na própria função que o YouTube tem. Então, gente, se os caras quiserem transmitir, eu não tenho nada com isso. Cada um sabe onde pega o seu... Agora, esse esquema não faz isso não, gente. Não faz isso não porque isso aí é aproveitado a boa vontade dos outros. Mas é só um recado aí pro galera que segue o canal e quem mais ouvir. Veja o jogo de boa, faz o que tem que fazer, mas não cai nesse esquema de PICs. Entendeu? Isso não é verdade. Beleza? Abraço. Quem gostou, deixa o like. Tamo junto. Um abraço.